Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está com a mãe do Richard, né? Ela que pediu por justiça aí, e a justiça, ela foi feita, né Albert? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, nós estamos aqui na casa da dona Cléo Viega, né dona Cléo? E que vem passando dias muito difíceis, né, nesses últimos dias, infelizmente com a morte do filho, precoce, 19 anos, né? Dona Cléo, como que a senhora ficou sabendo da prisão aí, do assassino do seu filho? O delegado me comunicou, ele me mandou mensagem cedo, porque ele tinha me prometido, né, que ele ia prender esse assassino e ele prendeu. Ele cumpriu a palavra dele. Como é que fica o coração? Coração eu não tenho mais, mas a justiça vai ser feita. Aí a minha cabeça fica melhor, porque o coração eu não tenho. Como é que tem sido os últimos dias assim, os últimos dias da senhora? Horríveis. Horríveis. Muito horríveis. Eu, o que eu tô passando, eu não desejo pra ninguém. Ninguém, ninguém merece passar por isso. Perder seu filho da morte, do jeito que eu perdi meu filho, eu não desejo pra ninguém. E é horrível. Você não dorme, você não come, você não vive, você só pede pra morrer. A situação é bem difícil, né? Mas ontem, quando a senhora recebeu a notícia de que o Maianinho foi preso, há um alívio muito grande, né? É, eu acho que agora outras mães não vai passar pelo que eu tô passando. Porque se ele matou meu filho, ele matava qualquer um. Então, da mesma forma que ele fez com o meu filho, ele ia fazer com outras mãezinhas também. Ia tá sofrendo igual eu. E tirou um lixo das ruas. Pois é, Ana, o Maianinho, nas próximas horas, deve estar chegando aqui em Trasagoas. Vai ficar preso aqui em Trasagoas. Igual a gente tava conversando ontem com o delegado Ricardo Cavanha, né? Então, é questão só mais burocrática pra tá trazendo ele pra cá, pra transferir aqui pra Trasagoas. Mas é como a dona Cléo Veiga acabou falando, né? A situação traz até um pouco de conforto por justiça, né, dona Cléo? Porque tava foragido, né, e a gente sabe também de todos os antecedentes criminais aí do Maianinho, que aterrorizou muitas pessoas, né? Mas agora sabendo que tá preso, né, há um alívio maior, né? É, a justiça vai ser feita. Tá sendo feita. Nossa, tem que agradecer muito o delegado, os investigadores, os policiais. Muito, 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 muito. Ele prometeu e ele cumpriu. E tirou esse cara da rua. Porque ele... Da forma que ele fez com o meu filho lá, pareceu que abriu uma porta de uma creche. Porque na hora que ele atirou no meu filho, só corria criança. Então, só tinha criança ali. E se ele tivesse acertado a cabeça de uma criança? Eu... Ele pode, né? No caso, se ele tivesse solto, ele... Pode fazer com qualquer um. Então, ele estando preso, a minha consciência fica tranquila, que não vai ter mais mãezinha chorando. Obrigado, Dona Cléo. De nada. Tá aí, Ana. A gente conversou aqui com a Dona Cléo, a Cléo Veiga, que é mãe do Richard, que infelizmente foi assassinado aí, né, há alguns dias. E agora, com a prisão aí do Maianinho, né, o coração fica um pouco mais confortável e a justiça começando a ser feita. Ana.